Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone, 5133255121. Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net, aqui no Box 21. Vida de bar dos dois lados do balcão do meu amigo Fernando Soares Brandão. Lembrando que aqui tem o melhor happy hour da cidade. Nessa época de frio, você tem uma carta de vinhos maravilhosa, espumantes e as cervejas especiais do Box 21. Muita cerveja boa. Mas para curtir tudo isso e mais, unir a gastronomia fantástica do Box 21, venha com seu designator driver. Faça como eu. Eu tenho, da Vídeo Agap Produções, é o Roberto Aguiar, que além de ser o câmera, produtor e tudo mais desse programa, também é o meu designator driver. Eu quero o velho motora, ele é o meu motora, me leva de um lado para o outro, sem problema nenhum. Quero curtir uma cervejinha, quero curtir um vinhozinho espumante, não tem problema, o Roberto Aguiar está aí. Mas eu não empresto a Roberto Aguiar. Mas vamos lá, o meu convidado de hoje é Adelino Lopes Neto, que é supervisor de operações do DMLU, Departamento Municipal de Limpeza Urbana aqui de Porto Alegre. E nós estamos vivendo um momento muito bom para o DMLU e para a cidade de Porto Alegre, com a implantação disso que eu considero de primeiro mundo, que são esses containers, né, fechados, né, para se colocar o lixo. O Adelino, vamos inicialmente falar disso aí, depois tanto assunto, a gente tem que falar sobre lixo, que é uma coisa que a gente não quer, né, mas tem que dar um jeito com ele, porque o ser humano produz lixo. É, nós lidamos com aquilo que os outros não querem mais ver, né. Mas essa é uma fase nova, nós estamos implantando um novo sistema, um método já consagrado no mundo todo, e que iniciamos num, vamos dizer assim, num módulo, eu não chamaria de plano piloto, porque é um pouco grande, porque eu chamo para um plano piloto, mas um módulo em torno de 9 a 10% da cidade, com um novo sistema, um novo sistemático, um novo processo, que tem recebido muito apoio e eu tenho grande esperança que isso, vamos dizer assim, esteja consolidado muito brevemente. O Adelino, isso é uma coisa que eu já conversava com o Monks, que é o secretário Monks do DMLU, né, várias vezes, isso é coisa de primeiro mundo, né, porque tu vai. Nos Estados Unidos, em algumas regiões, tem problema, mas na Europa é um negócio limpo, é tudo lixo, não é só. O lixo orgânico é todo lixo, todo mundo tem que separar, não tem catador, não tem nada disso. Você, na sua casa, você tem que levar o lixo, leva num contêiner, está lá tudo separado, é vidro, papel, lixo orgânico, o que é reciclado, o que não é reciclado, e coloca lá. E se não leva, toma uma multa pesada, o negócio não é que nem aqui, né, fica tudo bem. Eu vi outro dia um cara reclamando, e agora no verão vai ficar fedendo tudo, é fedendo, é quando ficava aquele monte de lixo no final da tarde, 34, 40 graus de temperatura no verão, e o resto que ficava depois que passava o caminhão do lixo, né, e isso é que era fedendo. É verdade. Esse novo sistema propicia que esse material fique abrigado, fechado, não contêiner, ao abrigo do sol, ao abrigo da chuva, ao abrigo dos cachorros, vamos dizer, de qualquer um que vá mexer ou acabar rompendo um saco. Não temos aquela, além, vamos dizer assim, de ser mais higiênico, mais limpo, fica um visual melhor, a gente não tem mais aquele amontoado de sacos, em determinadas horas, em cima da calçada, pedindo a passagem das pessoas. Então, vamos dizer assim, é um sistema que já está consagrado, nós não estamos inventando a roda, só estamos trazendo para cá, é a primeira capital brasileira que está implantando isso, isso existe em cidades menores, Porto Alegre é a primeira capital, e Porto Alegre tem uma tradição de se engajar muito bem nesses processos de novidade. Coleta seletiva, por exemplo? É típico, nós temos a mais antiga, a mais eficiente, a mais abrangente coleta seletiva do país. E funciona, e nós somos modelo. Então, vamos dizer assim, o apoio do Porto Alegre, ele vai abraçar esse processo e incorporar isso à sua rotina, acho que muito rapidamente, e vamos dizer assim, o que nós temos colhido inicialmente já é muito promissor. O DEP, por exemplo, já tem noticiado que o número de bueiros entupidos no centro da cidade e o processo de entupimento que gera alagamento e tal, já diminuiu muito naquela área central. Isso é uma coisa que a gente não enxerga ou não quer ver, né? Porque um dos maiores problemas em dia de chuva, e principalmente no verão, pelas enxurradas e daqueles alagamentos, é porque o bueiro, a boca de lobo, entope com garrafas PET, com sacos de lixo que estavam na calçada, etc. Então, o DEP lá do nosso amigo Ernesto Teixeira já está dando essa posição, essa informação extremamente importante. O Ernesto, no primeiro encontro que tivemos após a instalação, ele disse, olha, já estamos recebendo os reflexos. Os bueiros do centro da cidade já estão com muito menor número de problemas e a tendência é que isso melhore, já temos um menor número de entupimentos e mão de obra e tal. Então, esse é um processo e é um sistema, vamos dizer assim, que tem ganhos na sua implantação, mas que a tendência é que a gente venha tendo ganhos ao longo do tempo com a incorporação disso na rotina da população. Adelino, vamos fazer um bate-bola aqui. Pô, falando em bate-bola, você sabe que o Fernando Brandão sugeriu a gente fazer um condomínio internacional e o Grêmio e ter um condomínio contratar o Celso Rotti. Deixa lá de reserva, porque sempre que dá uma reserva, traz o Rotti. O que você acha disso aí? Agora com os gremistas, não é conosco. Eu acho que o Celso Rotti é o nosso pronto-socorro e tem funcionado. E acho que o Grêmio fez bem. O Celso Rotti é especialista nessas situações difíceis. Tiro curto, né? Eu acho que eu tenho uma boa relação com o Celso, já trabalhei com ele. O Celso é um sujeito afável. Aquela imagem externa do Celso, vamos dizer assim, eu acho que é um pouquinho de defesa. E ele tem evoluído nisso, até na forma de tratar essas coisas. Mas, vamos dizer assim, para o momento eu acho que o Grêmio fez o que tinha que fazer. Pegou alguém que tem coragem de assumir uma posição forte quando as coisas não estão andando bem. E não estavam bem no vestiário do Grêmio, né? Eu acho que... Não só no vestiário. Eu acho que, vamos dizer assim, as coisas quando vão mal sempre são... Acabam no vestiário. Mesmo que não tenham origem no vestiário, acabam no vestiário. Porque são os jogadores que são cobrados e a reação deles é que acaba determinando os resultados que às vezes não são os melhores. E eu espero que o Celso Rotti tenha sucesso, porque não é bom para o Inter, nem para o Grêmio, que o outro vá mal. A gente tem que estar na mesma competição, tem que estar disputando par a par, palmo a palmo, o futebol. Sem exagero, né? Então, é bom a gente ter uma flautinha para tocar. Eu acho que o Celso, eu desejo toda sorte para o Celso. Eu gosto muito dele. Acho que eu... Sempre atrás do Inter. Tenho uma boa relação com o Celso e quero que ele tenha sucesso relativo. Tá bom, brincadeiras à parte, né? Vocês já me conhecem, né? Pegamos outro colorado aqui, que é o Adelino. Mas vamos ser um pouco didáticos. O que dá para botar dentro do container e se tem horário? Não. O container tem essa vantagem. Aliás, esse é o grande mote do container. Ele está à disposição da população 24 horas por dia. Primeiro, deixa eu explicar. Uma boa parte do lixo, que é lixo público. O lixo público é aquele colocado de forma irregular, em locais, em horários, em circunstâncias que não deve. Nós chamamos o popularmente de foco de lixo. Muitas pessoas trabalham o dia inteiro e tinham dificuldade de se adequar ao horário de coleta. O container tem essa vantagem. Ele fica à disposição da população 24 horas por dia. Cada um laja o seu lixo a hora que quiser, no dia que quiser, na forma que quiser. Enrola o saquinho e joga lá uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes quiser. Então, isso, vamos dizer assim, regulariza esse processo. Agora, dentro do container tem que ir tudo aquilo que não pode ser reciclado. Ou seja, aquilo ali é para se descartar o lixo orgânico caseiro. Resto de comida, material que não pode ser reciclado, que não pode ser reaproveitado. Não serve para botar resto de imóveis. Ou seja, já encontramos colchão lá dentro. Não é lugar para isso. Não é lugar para descarte desse porte. Eletrodoméstico? É, resto de armário, gavetas. Não é. Isso é para o seu lixo de casa doméstico. Aquele do saquinho. A legislação diz que todo porto-olaguense deve condicionar o seu saquinho, dizia a legislação até agora, para disposição na calçada, sacos de até 100 litros na frente da sua residência no horário. Bom, continuam sendo os saquinhos, não mais de 100 litros, que é o porte, só que não mais na calçada, e sim no container, que fica o abrigo de todas as intempéries e todas as possíveis pessoas que vão manusear isso. E o pessoal, aquele que passava no final da tarde, eu morava ali no Mino Deus, no final da tarde, os zeladores botavam o lixo na frente do prédio, daí vinha um carrinheiro que mexia tudo, lá vinham os cachorros que derrubavam tudo, e depois virava aquilo que a gente sabe, senão acontece mais. É a nossa concorrência. É, vamos dizer, a coleta seletiva que coleca esse material reciclável continua idêntica, ela não mudou nada. As pessoas têm que colocar o seu lixo reciclado na frente da sua residência no dia e no turno da coleta. Não é no lado do container e nem no outro dia, é no dia que está na coleta, isso está no site, cada região tem o seu dia e o seu turno de coleta, na frente da sua residência, não do lado do container, porque senão cria aquele entorno que acaba rasgando que não convém. Então, isso não mudou. Agora, também não mudou o movimento de alguns catadores, de pessoas que mexem, isso não mudou. Na verdade, eles continuam catando, só que o resíduo não fica mais no chão, fica dentro do container. Nós minimizamos o rescaldo disso. O Adelino, então isso é importante dizer, lixo seco, a coleta seletiva permanece nos mesmos dias e horários e obedecendo as gregas daquela que tem no folhetinho, aquele que volta e meia o DMLU está distribuindo para a população. As pessoas conhecem esse processo da coleta seletiva em Porto Alegre há 21 anos. Claro, houve adaptações, mas as pessoas conhecem. Isso permanece. E um alerta, nós temos tido notícia de incêndio em containers, lixo orgânico não queima, faz um pouquinho de fumaça e se extingue. Aqueles containers em que o fogo foi adiante, que deu labareda, que danificou, é porque tinha lixo seco dentro, plástico, papel e outro tipo de material combustível. Lixo orgânico não é combustível, não tem poder para fazer isso, não tem poder calorífico, não queima a ponto de danificar um container. Então isso é muito importante, até para a segurança dos veículos do entorno. Se houver lixo seco dentro do container e for ateado fogo nele, ele põe em risco até os veículos que estão do lado. Então, muita atenção. Dentro do container não pode ir material reciclado. Papel, plástico, papelão, essas coisas não devem ir para dentro do container. Isso é na coleta seletiva. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos falando mais sobre lixo. A coisa que ninguém quer, mas que o ser humano é o maior produtor neste planeta. Esse é o ponto, ponto net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone. 51-33-25-51-21. Estamos conversando com o Supervisor de Operações do DMLU, nosso Departamento Municipal de Limpeza Urbana aqui de Porto Alegre, o Adelino Lopes Neto. Falamos sobre esses contêineres, essa maravilha de primeiro mundo que está aqui em Porto Alegre, já mostrando como é possível e como o Porto Alegre é avançado nisso aí. Há 21 anos atrás, aí a coleta seletiva, eu me lembro do sininho. Ainda tem o sininho, Adelino? Não, não precisa mais. Hoje tem tudo estabelecido. Antigamente ela não tinha dia nem horário e passava batendo igual o cara do gás. Hoje não, hoje está estabelecido, nós temos roteiros estabelecidos. Mas era bonito aquilo. Era, 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 era. Saiu o pessoal de casa correndo, ah, toma aqui, mas aqui entregava na mão do... Vamos dizer assim, foi uma introdução que chamou atenção e eu acho que isso levou ao sucesso. Só que a coisa cresce a um determinado volume em que a gente tem que tomar outras medidas e criar outros mecanismos. Então hoje isso tem roteiros pré-determinados com dias e turnos pré-determinados. E o pessoal faz a coleta de forma mais abrangente. Adelino, uma grande sacada também do DMLU, eu já comentei contigo, te vi há um tempo atrás na televisão falando disso. Se é o negocinho dos cachorros, eu adoro cachorro e gato. Sai lá a titia, o titio, o pai, a mãe do filhotinho, a criancinha de quatro patas andando na rua. E já tem, muitos têm já a consciência cívica de levar um saquinho e recolher os dejetos, as fezes que o animal deixa na rua. Porque eles preferem fazer na grama e em outros locais, dependendo do tipo de animal, principalmente os cachorros. O gato já tem, eu acho que o gato é mais civilizado, é mais recatado. O gato cava um buraquinho, faz na areia, eu tenho uma gatinha que ela vira, ela só faz naquele lugar, vai lá, limpa, faz o buraquinho dela, mas tudo bem, é lá fora. Mas esta sacada dos saquinhos para a população, está lá de graça, tu pega um saquinho, está lá com o cachorrinho, pega o dejeto. Da onde surgiu isso aí? Qual é a repercussão que isso deu na cidade? A primeira repercussão foi excelente, houve uma grande aceitação. Na verdade, foi um grupo de empresários que viu isso em outros países e achou que Porto Alegre tinha possibilidade de implantar isso. e nos propôs fazer uma parceria de exploração comercial do espaço em troca disso. Aliás, eu sou um apaixonado por esse tipo de negócio. O Demerio já tem mais de um dessa ordem, desse formato que eu gosto muito, que é aquele que não custa nada para o município. Nós regulamos, controlamos e fazemos a concessão, mas isso não custa nada para o município. Então, depois que essa ideia surgiu e alguns empresários propuseram isso, nós fizemos uma licitação para quem quisesse assumir a responsabilidade de colocar isso e exploraria o espaço comercial. E fizemos essa licitação e uma empresa ganhou e ela explora isso hoje. Ela coloca, abastece, mantém e o Demerio simplesmente fiscaliza e ela explora o espaço comercial. Similar a esse, é um processo que nós fizemos que chama de óleo de fritura, só que é com mais de uma empresa. Também, isso é uma ideia dos técnicos do Demerio, por sinal, merece uma referência especial. O Demerio tem um quadro extremamente competente e dedicado para isso. Isso foi uma proposta que surgiu internamente dentro do quadro de funcionários permanentes do Demerio. Nós fizemos também uma licitação, tinham empresas interessadas e começamos colocando vasilhames em 24 das nossas capatazias, distribuímos entre essas empresas e as pessoas levam o seu óleo de fritura até a capatazia e a empresa retira e o Demerio não tem ondas. Esse processo teve tanto sucesso que nós temos hoje mais de 150 postos na cidade. Em escolas, em associações, em empresas públicas, em tudo que é lugar. E o meu sonho é que isso um dia seja um projeto, e já conversamos sobre isso, do governo estadual, que isso seja tarefa de casa pra agorizada, levar o seu óleo e tenha um container na escola. Acho que isso é didático, porque ensina, e é prático porque coleta e não custa nada para o município. Adelino, se fala que o óleo de fritura, por exemplo, contamina, se tu jogar fora um litro de óleo, e quando tu chega a contaminar um milhão de litros de água na natureza? Essa é a estimativa técnica. O óleo, como se divide a partir de um determinado tamanho, ela fica numa gota, ela adere ao material vivo, tanto vegetal quanto animal, e é extremamente prejudicial. Então, cada litro que nós conseguimos tirar da rua, estamos dando um grande passo na limpeza e depuração do Guaíba. Porto Alegre não tem aterro de resíduo orgânico já há algum tempo, em função das dificuldades de se fazer isso próximo à cidade ou na área nossa rural, que é muito extensa. Então, nós utilizamos o aterro de Minas do Leão, que é um aterro com o que há de melhor, é o único aterro licenciado e atende a mais de 100 municípios do Rio Grande do Sul. Então, todo o lixo orgânico de Porto Alegre vai para Minas do Leão. Nós ainda temos em Porto Alegre aterro de inertes, que é para material de construção, para arbóreos, isso a gente ainda tem aqui. Mas, mesmo assim, um aterro sanitário de lixo, ele já deixou de ser algo que fica paradinho lá no Primeiro Mundo. Hoje, você vai lá no Primeiro Mundo, eles têm grandes instalações industriais reutilizando o lixo, gerando emprego e renda. E uma série de produtos que, para nós, no passado, era lixo. Simplesmente, se colocava fora. Hoje, já aqui no Brasil, nós temos aí, há um tempo atrás eu vi o presidente da Tetra Pak fazendo uma palestra aqui no Brasil, tem famílias que vivem disso aí, centenas de mulheres de famílias em todo o Brasil, que vivem de separar, de selecionar o lixo, o bom lixo, esse lixo que é dinheiro. Ele ainda fala assim, pô, não joga dinheiro fora. A própria embalagem Tetra Pak é reutilizável, o plástico, a latinha, o vidro, tantas outras coisas são reutilizáveis. Tem um filme aí que ganha um prêmio também, mostrando os catadores no Rio de Janeiro. Mas nós temos uma fase industrial disso, que outros países já adotaram há muito tempo e eu tive o prazer de conhecer. Por exemplo, na Alemanha, passei numa cidade que tem uma grande fábrica que trata todos esses resíduos e reindustrializa, não bota fora. É verdade. Isso é uma tecnologia que tem evoluído e tem crescido muito rapidamente. É uma, vamos dizer assim, uma ciência nova. Mas vale lembrar, vamos dizer assim, os princípios básicos da conservação. A melhor maneira é reduzir o consumo. Ou seja, sempre que se puder utilizar, ou seja, fazer a sua utilização de qualquer coisa que tenha um menor consumo, é a primeira e a melhor parte. Depois, sempre que se puder reaproveitar, sem que se reindustrialize, porque toda vez que se reindustrialize, há um consumo de energia, há um processo todo para fazer. Então, os famosos três R's. Primeiro, a gente tem que reduzir ao máximo tudo aquilo que seja possível de reduzir e que não seja o produto que se está consumindo e seja a embalagem. Segundo, reaproveitar ao máximo. Toda vez que se puder usar um copo de vidro, talvez um de plástico, que possa ser reutilizado e não reciclado, é um ganho. E, em último caso, ou seja, no fim dessa cadeia, aí sim a reciclagem. Ou seja, reutilizar o material que a gente utilizou uma vez e vá para a indústria novamente. Dá para ter ganho em todas essas fases. E nessa última fase, ao invés de mandar para o aterro, sim, já a possibilidade de se reutilizar, não só a matéria-prima reciclável, mas também a orgânica, que tem outras maneiras de compostagem, de fazer a queima, tem outros processos que estão evoluindo muito rapidamente. Bom, a compostagem é uma boa para também quem gosta de ter a sua horta no quintal da casa. Dá para fazer uma boa compostagem com algum resíduo orgânico e fica muito bom. É, e pouca gente sabe. O DMLU tem um processo de compostagem, nós temos lá na Lomba do Pinheiro. Claro, não se faz com todo o lixo, porque não temos capacidade para isso. Mas boa parte do lixo que se faz uma triagem lá em cima, na nossa unidade, ela é compostada depois. Nós fazemos um composto, isso depois é fornecido para hortas comunitárias, para creches. E a cooperativa que faz isso, associada ao DMLU, acaba vendendo parte disso para oferir alguma coisa. Adelino, tu falasse um pouco de tecnologia, que a tecnologia está sempre mudando, esse exemplo dos containers em Porto Alegre, nunca é tarde para estar chegando, a primeira capital no país está adotando isso aí, um sistema que já tem há décadas no exterior, mas nós estamos há décadas em algumas coisas atrasados, mas quando chega, chega bem, e chega em uma cidade como Porto Alegre que aceitou isso aí. Que outras tecnologias, tu vislumbra aqui nessa área do lixo e também na educação, acho que tu tocou um passando aí que a gente tem que economizar um pouco, o lixo do brasileiro é muito rico, eu acho que é um dos lixos mais ricos do mundo, tu pega o lixo do europeu e do americano, eles perdem longe da gente no lixo. É verdade. Uma das coisas que tem evoluído bastante nessa área de reciclagem é a mecanização do sistema de triagem. Nós utilizamos um sistema aqui de triagem manual, são feitos através de cooperativas e tal. Hoje a gente já sente, vamos dizer assim, uma certa falta dessa mão de obra, porque nós estamos em pleno emprego, já temos a construção civil absorvendo isso. Então eu acho que a tendência com o aumento do material reciclável vai ser que essas pessoas que triam hoje manualmente acabem se utilizando de triagem mecânica, que é um serviço mais leve, que consegue fazer uma triagem melhor, de melhor qualidade, com uma produção maior. Esse é um passo que eu acho que a gente tem que pensar daqui para frente. Ou seja, esses galpões que hoje fazem manualmente, que eles acabem fazendo uma mecanização para que essa triagem se dê de maneira mais eficiente, uma maior produção e que seja um serviço, vamos dizer assim, mais leve de fazer. Delino, quem quiser maiores informações, saber da questão do óleo, quer até tornar a sua entidade, a sua associação voluntária nessa... Ser parceiro do DMLU. Essa questão da compostagem, quem estiver interessado em hortas comunitárias, escolas, creches, esse pessoal, com quem falar no DMLU, site e telefone? Bom, primeiro nós estamos disponíveis no DMLU em qualquer telefone e toda ligação é bem-vinda. Mas eu recomendaria que se acessasse o site do DMLU. Ele é bastante completo. Nós temos ali todas as nossas sessões, os nossos serviços plenamente discriminados, com os telefones, com os nossos serviços, com os horários de coleta, com os dias de coleta, com as nossas funções, com os endereços onde se coleta óleo de pintura. Temos todos eles cadastrados. Então, acesse o nosso site, conheça melhor o DMLU. Nós temos boas informações e bons serviços para prestar. E o telefone ou fala Porto Alegre, 156? É, nós podemos atender, eu já disse, por qualquer um, porque toda ela é bem-vinda. Agora, a vantagem do 156 é que, vamos dizer assim, a sua sugestão ou a sua reclamação fica registrada. E isso nos cobra. Ou seja, obriga em que a gente seja obrigado a responder e tomar conhecimento dela durante o processo. Obrigado, Adelino. Quando falamos de lixo, mas é uma coisa, né? Como ser humano é o maior produtor de lixo no planeta e não tem jeito. A gente tem que dar um jeito nisso aí, porque senão a gente acaba engolido por uma montanha de lixo. Não é isso? É verdade. Sempre é bom repetir. Minimize os seus dejetos. Quanto menos a gente produzir melhor para a cidade, melhor para a cidade, e é muito mais econômico. Quanto mais a gente reduzir os seus dejetos, mais barato é na compra e mais barato para descartar, mais barato para o município, mais saudável para a população e mais saudável para o planeta. Obrigado, Adelino. Este é o Ponto. Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone. 5133 25 51 21